Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Bom, vamos começar então fazendo aqui os nossos primeiros raids, né, tropa? Já liberou aqui pra fazer as bombas óleo, né, tropa? Na verdade, a forma da bomba óleo você não precisa prender, tá? Você ganha ela rodando da mesa lá, tá bom? Bom, galera, então a gente vai começar a fazer os nossos primeiros raids aqui, tropa. Você pode ficar dando liberação no mapa, tá, galera? Procurando essas barras de madeira que tá de pedra ainda. Ah, bamba! Por que que acontece, galera? A maioria das pessoas compara você. Esse modo aqui, ah, bamba! Esse modo, tropa, não tem como você aprender a avançar a bancada, essas coisas. Aprender a bomba óleo pra você sair raidando, né, tropa? Também não tem como você upar a sua base pra ferro, tá? Então, galera, a maioria das pessoas, beleza? Entra no servidor, galera, faz uma basezinha ali de pedra igual essa daqui. Enche de loot, né, tropa? E aí sai do servidor, fica off e espera o jogo atualizar ali a bancada civilização pra poder upar a base pra ferro, tá, tropa? É por isso que eu falo, galera, que esse é o melhor servidor que tem pra quem joga solo, tá? Pra quem quer jogar solo ali e não joga por medalha também, esse tipo de coisa, galera. Enfim, você vai jogar ali, você vai ficar até um tempo no servidor sem ter perigo nenhum de tomar raid, tropa. Então você vai ter todo o tempo do servidor pra você ficar só farmando, tá, tropa? Diferente de outro servidor que além de farmar, você ainda tem que raidar ao mesmo tempo, né, galera? Então você não tem como raidar às vezes porque você não tem loot de raid. E aqui não, galera, aqui você fica até quando liberar pra você começar a raidar, você tem esse tempo todo pra você ficar só farmando, tá, tropa? Só juntando o loot de raid. E aí quando liberar pra raidar, mesmo você jogando solo, você vai ter bastante loot pra você começar os seus raids aí, tá bom? Bom, e como eu falei pra você, né, galera, esse servidor aqui eu tô usando um novo modelo de base aí. Uma basezinha bem pequenininha, tá, tropa? Então, galera, é uma base bem fácil de se raidar, tá, tropa? É questão de 12C4 ou 65G, você consegue raidar ela, tá bom? Por que que eu vou usar esse modelo de base aqui, galera? Como eu já expliquei pra vocês no vídeo anterior, eu não vou ficar jogando nesse servidor, tropa. Eu dou aqui a peça pra gravar o vídeo pra você, né, tropa? Pra não deixar vocês sem vídeo, até que libera, finalmente, né, tropa, libera um servidor aí no novo mapa, nesse mapa aqui, galera. Só que um servidor Blood ou um servidor Captura, que eu quero muito jogar um Captura, que tem muito tempo que eu não jogo, né, tropa? Acho que eu joguei uma vez, foi a primeira vez assim que eu conheci esse jogo, tá, galera? E eu quero dar uma passada lá, né, tropa? Vou jogar um servidorzinho Captura pra ver como que funciona lá, tá bom? Vamos raidar nesse jarvão aqui, tropa, que vai ser uma... Troca, será que não vai fazer muito barulho, né, bem? Bom, enfim, galera, eu tô raidando essas coisas de madeira aqui, porque senão o cara vai acabar upando isso aqui, né, tropa? Não tinha essa base aqui agora. Caramba! Eu passei aqui agora há pouco, não tinha essa base aqui, né, tropa? Então provavelmente o cara tá farmando pedra pra poder upar isso daqui, pra poder fazer uma base, né, galera? Deve ser alguma base de squad ou de clã, tá? Então eu já vou começar a dar aqueles raids insano, não deixar o cara fazer base aqui, tá, tropa? Até porque minha base é aqui perto. Beleza? Lembrando também, galera, a minha base eu não vou doar pra ninguém, tá, tropa? Eu vou falar a senha dela no servidor, e aí quem chegar primeiro leva, tá bom? Eu vou deixar aberto ali a fundação onde vai tá o loot, tá? Tá dando uma lagara aqui, galera, não sei se vocês estão percebendo. Olha o garoto aqui, ó. Ah, bama! Beleza, quebrou-se. Acabou. Era uma vez a base do Flash Novel, que aqui não vai fazer base mais. Vai fazer bem longe, porque se tentar fazer aqui de novo, eu vou raidar de novo. Aqui! Nada de diferença é o vizinho do Alphys, que jeitinho, né? Ai, não vai mesmo. Galera, lembrando também que vai ter live normal, tá, tropa? Partiu segunda-feira aí, às 8 horas da noite vai ter live, tá bom? E pra quem não tem o Instagram do Alphys também, galera, não sei quem não tem o meu Instagram. O meu Instagram é o MacGomb, tá, tropa? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Mas o meu Instagram é privado, tá, tropa? Então é só você mandar a sua gestação lá, que eu vou aceitar você, beleza? Bom, galera, agora já começa a fazer também, né, tropa, essa sala roxa. Na verdade, você não vai vir muita coisa boa não, galera. O Mask pode vir até uma roupa de steel, essas coisas assim, mas você não vai conseguir aprender ela, tá? A roupa de steel, você vai ganhar ela de graça também, rodando a bancada lá, tá bom? Enfim, na rodada da segunda civilização aqui, na civilização moderna, o que você pode ganhar na sala roxa, tropa? Você pode ganhar roupa de steel, roupa de ferro, você pode ganhar dinamite, que é uma coisa que você precisa muito, tropa. Dinamite é uma coisa muito difícil de achar aqui, galera. Principalmente o pó branco, né, tropa? O explosivo, é uma coisa muito difícil de achar, galera, nesse servidor, nesse modo de jogo aqui, tá bom? Eita, nóis. Liberando, liberando, tomou 75, morreu igual a bosta. Platina, respeito alfa, bem. Olha o bootzinho do, que ele mata o alfa aqui. Platina! Toma! Tomou só um esse, toma. Alfa, e socorro! Caraca, quase que eu morro, tropa. Eu acho que não contou dano, hein? Não tem como, não contou dano não, tropa. O outro aqui eu dei 3 tiros, já morreu, o outro lá, tô dando um tanto de tiro. Aí, eu tomo mais 3, agora morreu. É, e aqui, galera, como que você faz? Tem muita gente que tem dúvida, né, tropa? Não sabe, não faz ideia de como que faz pra aumentar a pontuação, galera. Pra você aumentar a pontuação, o único jeito de você aumentar essa pontuação é aprendendo as fórmulas, tá? Então, essas fórmulas que você acha em galão, esse tipo de coisa, você vai aprendendo e você vai subindo os seus pontos, tá? Igual essa aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? Aprendi mais uma forma, a forma da geladeira. E com isso, já aumentou de novo os meus pontinhos lá, tá bom? Eu mesmo demorei a saber, galera, como é que fazia pra aumentar os pontos, né? Eu ficava farmando rua, ficava fazendo sala de cartão, quebrando caixa, porque eu achava que era quebrando caixa como se fosse ali o... A experiência, né, tropa? Que você ia aumentando. E não é, tá? É conforme as fórmulas que você vai aprendendo, tá, tropa? Então, quanto mais fórmulas você aprende, maior é a sua pontuação, tá bom? E qualquer fórmula que você aprenda, galera. Qualquer fórmula, tá? Então, pra você aumentar a sua pontuação, você vai pegando tudo que você tiver, que você achar na sala de cartão, tudo que você achar nos galões, essas coisas, e fica tentando aprender, galera. Se tiver alguma coisa que você... que dê pra você aprender, você vai lá na bancada e aprende, tá, galera? Pra você aumentar a sua pontuação, tá? Pra você ganhar as suas coisas ali, você ganha peça, você ganha estilo, você ganha famas, você ganha bastante coisa, galera, rodando ali, aprendendo essas fórmulas aí, tá bom? Ó, tem um cartãozinho roxo aqui sozinho. Opa, caixa de arma. Ó, não vou esperar não, galera. Coloquei 15 de resistor só. Acelera, vamos lá na... Acho que o Bandits Campo agora. Bandits Campo não, acabei de vir, né, bem? Vamos ali agora pra Harbor, né, troca? Não sei qual que é o cartão lá, mas deve ser verde e azul. Vê que ela é chegando aqui já? Aqui eu não sei... É... Porque atualizou, né, troca? Opa, tem um cartãozinho aqui, ó. Quer dizer, um loot, né, bem? Platina, você tá aqui, Platinobis? Eu tô de fome, né, troca? Só pra mim morrer com Platina aqui é meio difícil. Ah, não tem nada aqui. Ah, acabou de fazer a sala de cartão, ó. Platina, desgramado. Platina! É, o cartão não tá aqui também. Eu tô treinando agora, galera, porque eu tô usando, como vocês podem ver ali, eu tô usando um hood de três dedos, tá, galera? Já o hood de três dedos é só pra poder mirar, tá, troca? Pra mim poder conseguir atirar mirando e pulando pros lados ao mesmo tempo, tá bom? É por isso que eu tô usando um hood de três dedos, galera. E aí eu uso o dedo da mão esquerda, o dedo indicador, tá, troca? Pra poder conseguir mirar a arma, tá? Bom, galera, você pode ver também que ontem ficou sem brilha, tá, troca? Infelizmente, o avô da minha namorada morreu, né, troca? Eu tive que ficar lá dando aquele suporte que eu acabei não postando vídeo pra vocês, tá, troca? Mas eu espero que vocês entendam aí. E agora vai continuar os vídeos normalmente aí pra vocês, tá bom, troca? Então, vamos lá, né, troca? O que que eu tô fazendo cartão aqui, galera? Porque eu vou tentar achar, juntar o máximo de cartão roxo possível, galera. O máximo mesmo. Agora compensa você fazer mais ou menos, troca? Se você joga em clã, galera, compensa você fazer sala de cartão agora, tá? Mas o que compensa mais, troca, é você pegar a drop, tá, troca? Não precisa se preocupar quando você joga solo, você não consegue pegar drop, porque aqui sim, galera, aqui você consegue pegar drop solo, tá, troca? A maioria das vezes, quem joga em clã, troca, nem vai em drop. Por quê? Porque eles conseguem pegar os primeiros drops, aí pega as coisas que eles precisam, né, troca? No caso, o explosivo ali, pega uma dinamite, a estrutura, pega o explosivo. Então, ele já não precisa mais em drop, troca, porque no drop só vem um máximo que vem ali. É uma fama, vem dinamite, esse tipo de coisa, tá, galera? Não vem outro tipo de coisa no drop, tá? Às vezes vem um rastrador, alguma coisa assim da drop, mas essas coisas você acha também em sala de cartão, tá? Então, compensa mais você fazer sala de cartão do que você ir pegar drop, né, troca? Aqui no drop, você pode encontrar um hack e perder todo o seu loot, né, bem? Ah, mas nos cartões também tem hack. Sim, Patino, mas se tem um hack no servidor, você acha que o hack, ele é burro de ficar perdendo tempo fazendo cartão? Não, Patino, ele vai ir no drop pra pegar o seu loot que você demorou pra armar, aquela arma que você demorou pra achar, ele vai pegar de você, bem? E o drop também, né, Patino, que é onde vem um justo melhor. Então, o hack, galera, ele não vai ficar perdendo tempo fazendo sala de cartão, né, bem? E outra coisa também, galera, falando em hack, né, viu muita gente aí, Ah, vou começar a usar hack também, não sei o que, pra poder jogar contra hack, esse tipo de coisa, galera? O meu conselho que eu dou pra vocês, tropa, não faça isso, tá? Não faça o erro que a pessoa tá fazendo, não vai querer fazer nenhuma coisa, galera. Enfim, não use hack, Patino, por quê? Porque se você usar uma vez, você vai viciar e você não vai conseguir parar mais. Ah, mas eu só vou usar quando tiver hack no servidor. Não, Patino, depois que você usar uma vez, você não vai conseguir parar de usar mais. E aí você vai acabar estragando o jogo de outra pessoa, assim como tem outra pessoa estragando o seu jogo. Então, não, Patino, não faça esse tipo de porcaria, tá bom? Não use hack, porque você vai se arrepender depois, né? Você vai perder sua conta. E aí depois vai ficar no Facebook, Ah, Patino, tomei banho injusto. Não foi injusto, né, Patino? Você sabe que não foi banho injusto, né? Aí o cartão tá ali, deixa eu ver. Aqui, galera, você dá um pulinho aqui, ó. Não tá aqui o cartão, não. Porque essa lazura, tropa, eu queria pelo menos pegar um cartãozinho roxo. Acho que eu vou lá pra aeroporto agora, né, tropa? Aeroporto é bom ficar cuidando ali, galera, que direto morre alguém pra tanque, tá? Vamos chegando ali agora. Acho que vai ser a última sala que eu vou fazer aqui de cartão, tropa. Porque eu tô com o cartãozinho roxo que dá pra usar uma vez só. E eu vou fazer só ele mesmo, depois eu vou levar o do Chimbó pra base. E aí eu vou ficar off um pouco, né, tropa? E como eu falo pra vocês, né, galera, se vocês estão vendo o vídeo, é porque ele já foi gravado antes, né, tropa? Então, no caso, esse vídeo foi gravado na quinta-feira, tá? E na sexta-feira eu vou jogar até de noite. Aí sábado e domingo eu já não vou mais jogar nesse servidor, tá, tropa? Eu vou passar a senha da base pra alguém no servidor. E aí quem chegar primeiro lá leva, tá bom? E, bom, galera, outra dica muito importante pra vocês também, Petnovski. Quando vocês acharem... Bom, primeiramente, né, tem muita gente, galera, que tá usando um nick parecido com o meu e fica nos servidores aí pedindo luz, tá, tropa? Então toma muito cuidado com isso daí, tá bom? Olha bem a questão do nick aí, tropa. Vem aqui no vídeo, olha o ID da minha conta que eu sempre mostro pra vocês, tá bom? Então não fiquem caindo nessas daí, galera, porque tem muita gente... Hoje mesmo, nesse servidor aqui, tinha um cara aí que tava se passando por mim, tropa. Na verdade, um outro servidor, né, que eu tava. Tinha um cara se passando por mim e pedindo luz pros outros, Petnovski. Então toma muito cuidado com isso daí, bem. E sempre tem bastante isso daí, né, tropa? Tinha até grupo no WhatsApp aí falando que era eu, né, Petnovski. Então vocês tomam muito cuidado com isso daí, tá, galera? Vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo, tá, galera? Qualquer dúvida que você tiver, vai lá e manda mensagem no Instagram, Petnovski. Eu respondo vocês lá na hora, tá bom? Então é isso, Petnovski. Vídeo já estamos por aqui, valeu.